Era um sonho ser mãe. Muitas vezes eu pensei que eu não conseguiria, por conta da vida muito agitada, da profissão que eu escolhi. Eu tenho que sair três e pouquinho da manhã, muitas vezes ela acorda, pede um mamar, e a gente tem que sair e deixar uma parte do coração lá, né? Sai assim com aquele, muitas vezes, aquele choro engasgado. Não é fácil, mas eu espero que um dia ela entenda que é por algo que eu escolhi pra minha vida, é uma profissão que eu amo, e eu quero que ela se orgulhe muito da profissão que a mãe dela tem. Pra você que é mãe jornalista, mãe profissional de qualquer área, mãe dona de casa, quero desejar os meus parabéns pra todas vocês.